Boa noite, JC. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje vai ser diferente, nessa terceira edição do nosso sarau, promovido aqui pelo CAPS. Nós teremos uma live às sete horas, com a participação dos psicólogos da nossa rede de atenção psicossocial da cidade. Também algumas representações religiosas, vai ter música, vamos responder algumas perguntas. Estaremos interagindo também com algumas pessoas que estiverem acompanhando online. Nos adaptando a essa nova circunstância da pandemia, mas também promovendo uma interação. A gente espera aí o público estar presente para a gente poder estar trazendo informação, falando do suicídio, que é um tema importante, que é um tema que tem que ser falado, né? É um tabu. A gente precisa estar esclarecendo dúvidas e promovendo saúde para as pessoas. Falar sobre esse tema aí. Esse ano é um ano atípico, a gente falava na rádio, né? Você estava falando da questão da pandemia do coronavírus. Como é que tem sido essa questão, essa demanda? A procura tem aumentado? Fala um pouquinho sobre a questão aí, em relação ao que nós estamos vivendo esse ano. A demanda já era grande e a situação da pandemia fez com que essa demanda só crescesse, na verdade. Então, eu queria aproveitar esse momento rapidinho para falar do nosso plantão psicológico. Aproveitar até a presença dos outros psicólogos aqui para trazer a informação à população que a demanda é grande, os casos de transtorno mental, sofrimento psíquico de modo geral, o tema do suicídio, ideação suicida. Mas a rede de atenção psicossocial está atuando, né? Os psicólogos do município. E nós estamos unidos também na proposta do plantão psicológico. Então, estamos sempre divulgando nas redes sociais o número do plantão para que as pessoas possam ligar, possam ter acesso à informação e possam estar buscando também para estarem agendando o atendimento. Fornecemos os atendimentos online, também presencialmente, né? Com todos os cuidados exigidos pela Organização Mundial de Saúde. E estamos fazendo nossa parte e esperamos, assim, que nós possamos ajudar a população nesse momento tão difícil, né? O Brasil já vive altos índices, o Brasil já vive uma situação preocupante em relação ao tema. E agora, com a pandemia, ainda pior, né? Por diversas razões, né? Aqueles que já sofriam, na circunstância da pandemia, muitos quadros acabam se agravando também, né? É isso.